E fala pessoal, beleza? Estou gravando outro vídeo pra vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça já vai se inscrevendo aqui no canal e já vai compartilhando pra todos os seus amigos É meus amigos, o canal está crescendo e eu conto com a sua colaboração Se inscreveu? Botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil e indoloro Tô de olho, hein? Tô de olho se você tá se inscrevendo aí, hein? Lembrando que o mês de julho de 2023 eu estou fazendo o mês do rock aí pra vocês, né? Dia 13 é o dia internacional do rock, que é só comemorado aqui no Brasil, mas tudo bem Aquela coisa toda, certo? E eu fiz o mês do rock aí Só que o mês do rock este ano de 2023 é um pouquinho diferente Eu estou focando em bandas nacionais e principalmente aquele rock nacional, né? Aquele que sempre a gente comenta, né? Aquele violonzinho, barzinho O pessoal gosta de tocar e cantar, certo? Então sem muita enrolação, rock nacional pra vocês, mês do rock 2023 Bora pro vídeo Bom pessoal, a banda que eu vou falar hoje pra vocês, o álbum que eu vou mostrar pra vocês hoje Foi lançado em 1996, a banda tem uma carreira muito legal aí de vários álbuns lançados Eles são conhecidos mais por um meio específico, mas são respeitados por todos os outros meios Eu estou falando do Oficina G3, tá aqui o segundo álbum da banda, chama-se Indiferença, tá? Por que que eu falo que eles são respeitados? Porque tem aquela coisa, né? Rock, tem boa, tem aquela coisa E eles são, eles tem a temática cristã, certo? E tem a temática gospel, né? Como as pessoas gostam de falar É aquele famoso rock gospel, ok? Então tem essa temática cristã aí Só que assim, eles são muito respeitados no meio, cara Vocês tem uma noção aí O Juninho Afrão, um dos melhores guitarristas brasileiros Certo? Isso lá desde a época que eles começaram lá A banda de 87 Só pra vocês terem uma noção Aí são 35 anos de carreira Se não me engano, eles estão num período sabático, né? Aquela coisa que eles dão uma pausa Depois eles, muito provavelmente, eles vão voltar O Oficina G3, cara, vocês terem uma noção Eles já passaram por muitas transformações Cada álbum é um álbum um pouco diferente Tem álbum que é um pouco mais pop rock Tem álbum que é puxado um pouquinho mais Até com metal, vocês terem uma noção O Depois da Guerra é um álbum puxado muito pro metal Este álbum aqui, ele é puro rock and roll, cara Tem muitas músicas excelentíssimas aqui Como, por exemplo, Glória, né? Tem uma pegada de guitarra ali Muito interessante a pegada de guitarra Nós temos uma baladinha chamada Espelhos Mágicos Aí nós temos a música Fé também Que é um rock and roll fantástico Cara, ouça este álbum Ouça sem preconceito, tá? Ouça sem preconceito Eu tenho certeza que você vai curtir muito este álbum Pra você que gosta aí de um bom rock Certo? Rock nacional aí com letras em português Lembrando a temática deles Que eles falam a questão mais relacionada ao gospel É uma música evangélica, beleza? Indiferença pra vocês 1996 foi lançado este álbum O segundo álbum da banda Conhece? Deixe aqui nos comentários Não conhece? Passe a conhecer Entre aí nas plataformas digitais Aí no YouTube Seja o que for E conheça essa banda Que eu super recomendo pra vocês aí Beleza? Muito obrigado, pessoal Não deixe aí também De se inscrever no canal E compartilhar pra todos os seus amigos Eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado Até o próximo vídeo Fui!